Música E aí pessoal, vamos caminhando aqui Vou estar subindo aqui a ladeira ali Se embora comigo, vou mostrar que saindo aqui da fila Do lado aqui da rodoviária Vou estar subindo até lá em cima agora Vou ficar já deixe seu like, se inscreva Olá O vence é o vence, né? Vence, vence, vence Vamos caminhando aqui, vence . 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 Virei a cama de celular aqui pra vocês verem Mostrando o meu rostinho Suportezinho que eu sigo o celular aqui Tá dando com balanço Antes ele não dá dando esse balanço Não tô gostando muito não Tá com um joguinho Bem aqui no pé ali É crochê R$40,00 esse tapetinho O padrão de frente é a caixa Legal Aí a Anchieta aqui Monte Carmelo com a Anchieta ali Anchieta e Monte Carmelo Cruzamento das duas aqui Subi até o final Vou tentar subir aqui Vamos ver Já estamos Já mando um abraço para o Ney Gomes A mochila R$130,00 a mochila impermeável Tu vai pedir um abraço para o Ney Gomes Tu vai pedir um abraço para o Ney Gomes Sim Oitavia mando um abraço para o Ney Gomes Oitavia mando um abraço para a Lindaura Fernandes É só chegar para conferir É uma joga em Colomia Vamos lá Utilidade doméstica Trinquedo, copo, canela, canela Vou passar um pouquinho desse lado de cá Bola O que está marcando o preço Um abraço para o Ney Gomes Você não tem o que tem o que tem Quatro Só R$10 Tá baratinho em chinelo Obrigado 45 reais Preço especial Tapete 8 reais no dinheiro e 10 no cartão Pessoal corre tudo do outro lado Do outro lado da sombra Lá de carro já tá sol pessoal Some tudo pra lá Dá uma passada na galeria Eu creio que vai ficar pra um Próximo vídeo também Só pra o vídeo não ficar meio longo Olha malas Olha aqui na Monte Carmelo Aqui tem tudo Pão preta aqui Hoje é domingão Isso aí tem um pouco tarde de casa também Até garganta seca Tomar água ali Esperar terminar aqui Para um pouco Tem paridade Sobremesa com Quasmus Levelinho Direto da fábrica As camisas boas ali Camisetas 3x50 A outra lá 3x50 Várias estampas ali Aparecei relógio em Smart 39,99 Legal relógio Aqui ó Smart 39,99 Legal relógio Top relógio Relógio em top né irmão Parabéns aí Tem também A Carmelha e a Caneta Tem a loja Também tem a barata Também ó Na mesma rede Do pessoal que tem ali Na feira Na Ala Ala F Lá tem Várias deles Aqui nessa Monte Carmelo Tem duas Além daquelas São duas O pessoal tá crescendo Expandindo Contratando Carabéns mais pessoas Pra trabalhar Legal Pessoal tô chegando Aqui já Eu vou tá encerrando Aqui Até cansou Parece faz tempo Que não subo aqui Inspiração Que até é ofegante Hotel Mona Lisa Vou completar aqui Olha pessoal Esse aqui é o movimento De hoje Tem uma aguinha aqui Aproveitar pra tomar A aguinha é boa Aqui na praça Aqui Aliás Da Basílica Velha A aguinha é boa Então pessoal Até o próximo vídeo Deixa o seu like Se você chegou Tá aqui Se você gostou Se você